Bom dia galera, vamos para mais um dia inteiro no motoshileiro E aí Karina, vamos mostrar hoje o nosso dia desde o momento que nós saímos da cama? Sim, a gente está aqui dentro do carro porque está chovendo Como aqui é muito alto, está fechadinho aqui assim de nuvens, a gente nem vê os montes Então hoje nós vamos arrumar aqui toda a nossa cama, tudo certinho, eu e o alteiro aqui dentro Eu sempre arrumo comigo aqui dentro e hoje a gente vai fazer um teste Nós arrumamos nós dois aqui dentro, para nenhum ficar para o lado de fora na chuva Aí já saímos uma vez só, com as coisas de escovar os dentes e tudo É isso aí galera, eu estou aqui ainda deitadão na cama Aí hoje a gente quer mostrar para vocês Desde o momento que nós saímos da cama, arrumando a cama, arrumando o carro Indo no banheiro, escovando os dentes Fazendo o nosso café, preparando o nosso café Acompanhe até o final do vídeo Se você estiver gostando desse tipo de conteúdo aí do nosso dia a dia Você não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal se não for inscrito Ativa o sininho e deixa um comentário aí pessoal Deixa um comentário aí nesse vídeo aí Para nós responder vocês aí e curtir o comentário, tá bom? Valeu! Agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz aqui para desmontar a cama Eu venho para cá e o colchão nosso ele é feito em módulos Ele é em partes pequenas assim Deixa eu auxiliar a Karim aqui para segurar a câmera mais de longe Senão não vai aparecer Segura aí Aí eu pego esse colchãozinho aqui, tiro ele e venho para cá onde não tem colchão agora É assim que a gente faz Aí eu venho aqui, tiro o lençol Vai lá naquele cantinho lá que eu acho que tu consegue pegar melhor A câmera tem que ficar mais longe Sim, o máximo que tu puder Tá aparecendo bem aqui? Uhum Ó, daí eu estou tirando aqui o lençol E ainda temos um botijão de gás ali O nosso ventilador 12 volts Que eu achei ali aquele cantinho para ele, ela ficou bem boa Bem de boa ali Ó, daí o módulo que eu acabei de tirar aqui de baixo de mim Eu encaixo lá embaixo do porta-mala Esse módulo fica ali Aí agora a Karim passa para lá para o outro lado E assim a gente vai fazendo, ó Ó, daí joga as cobertas tudo para cá Aí agora ela entra em ação ali e pega o módulo de baixo dela Tirando o lençol Ela coloca o módulo do colchão para lá, ó Agora em cima daquele módulo do colchão vai as cobertas dobradas Ela sempre tenta dar uma ajeitadinha a mais Ela não gosta do jeito que eu dobro Ó, daí ela vai colocando lá O cobertorzinho Agora vai os travesseiros ali também Ó Tá, Karim? Tá, como nós estamos mostrando, não faz muito esquema Ó, daí ela vai ali, ajeita, ajeita, ajeita Só falta dar um beijinho na coberta Aí agora ela vai dobrar o outro Porque a gente tá carregando duas mantinhas e dois lençol Tu trouxe, Karim? Dois lençol Um relástico e um outro É, porque assim, ó Aqui a gente tá quase nas nuvens Eu vou mostrar pra vocês aqui no canto do motochileiro, ó Olha como é que tá o tempo, ó O tempo já amanhece assim sempre, ó Ó, os vidros do carro aqui suado Então O dia já amanhece assim Porque a gente tá num lugar frio A gente tá perto das nuvens aqui Então essas duas mantinhas que a gente trouxe aí no fim Tá, tá... Tá mandando bem até, né, Karim? Mas a gente não esperava passar por esse frio Já que é verão, a gente tá no verão E nós estamos indo rumo ao Nordeste Nós passamos por aqui Sem esperar que nós fosse pegar frio Por isso até que trouxemos pouca coisa Coberta Porque nós não sabia que tava tão frio aqui E tava dando tantos dias assim É, e eu tava achando que nós tava levando até coberta demais Pra quem vai pro Nordeste, né Que nem queremos ir pro Nordeste Bom, galera, agora então Resumindo, é isso A Karim vai terminar de dobrar ali o lençol E a gente já tá, bem dizer, com a casa arrumada aqui Porque daí as coisas ali foram tudo pro lugar E daí aqui embaixo da cama tem essa tábua aqui Que ela é dobrável Tem a dobradiça, olha ali embaixo do meu pé, ó A dobradiça ali A gente dobra ela E encaixa aqui embaixo desse outro módulo do colchãozinho ali E as mochilas ali das roupas Ó, a gente coloca sempre de noite pra ali, né Agora é só colocar aqui pra cima da cama as mochilas E se a gente precisar sair com o carro É só colocar os bancos pra trás E pronto, tamo pronto pra sair, né, Karim? Pronto pra sair Então tá, aqui já deu pra entender Agora pra não ficar tão grande o vídeo Eu vou parar o vídeo aqui Pra nós ir lá no banheiro E depois começar a trabalhar e mostrar ainda o dia Hoje esse vídeo vai ser um pouquinho grande Mas nós vamos mostrar tudo, bastante coisa aqui Vamos lá então, galera Música 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 Aqui ó pessoal Esse tá sendo o nosso dia, ó O Alter começou a colocar o piso aqui na área comum do camping E é inacreditável Mas agora há pouco Deu um toró de água E agora abriu o sol Assim é aqui No camping do Moto Chileiro E eu tô fritando uns pastéis Pra nós tomar um café da tarde, ó Já arrumei a mesa aqui Tô fritando aqui, ó Aqui já tô começando a fritar Ali tem mais E esse tá sendo o nosso dia De hoje, pessoal E mais tarde temos que ir pra cidade, né O Tair No mercado Que aqui é quantos quilômetros o Tair do mercado? Eu acho que dá, sei lá, uns 10 Uns 10 quilômetros o mercado mais perto É isso aí, pessoal Olá, pessoal Olha só o pôr do sol lá Que coisa linda, olha E O Alter trabalhou o dia todo Botando piso Tamo aqui no camping No Moto Chileiro Trabalhando E ele arruma um tempinho ali Pra jogar um pouquinho de Futebol com o Alejandro Depois, né Tá todo duro Mas ele tá ali, ó Achando um tempinho Pra jogar Pra se divertir um pouquinho Faz parte, né Vamos, Marcel Uh! Bora! E assim Essa é a nossa paisagem de hoje Já, pessoal Olha só Que coisa mais linda O sol Tá se pondo já E é isso aí Por favor Olha só, galera E esse é o casal Que a gente acabou de conhecer No campo ali Vamos deixar ela se apresentar Aí pro nosso Eu sou a Márcia A Márcia Boa noite Bom dia, boa tarde Como diz o Alfredo Ou como diz aqui Meu querido Altair Sou Mauro Mais conhecido como Gaúcho De Araraquara Doceira de Cidade de São Paulo Um prazer enorme Estar aqui com o casal E vamos embora lá Felicidades pra todos nós E, ó pessoal O que a gente sempre fala No nosso canal Que é o que a gente quer Nas viagens É conhecer pessoas E lugares E aqui tá um casal Muito querido Que a gente acabou de conhecer E já estamos Se enturmando aqui E vamos comer uma pizza E mais pra comemorar Porque não estamos nem com fome, né Não, mas é mais pra comemorar Mas é mais pra comemorar A conquista nossa Uma viagem de férias Que a gente nunca imaginou De conhecer vocês Mas como o Fiat Uno Com a casa O Fiat Uno branco Com a casa em cima Meu, é simplesmente Não tem como não conhecer Não tem como não passar em branco, né Não tem como passar em branco E assim, ó Eles já assistem Eles já assistiam nossos vídeos, né Agora vão continuar assistindo, né Viu só, então É isso aí, pessoal Vamos agora continuar Nossas histórias por aí Viajando, trabalhando Conhecendo pessoas A gente acabou de conhecer Com esse casal E eles vão assistir esse vídeo aí E vão dar um likezão lá E se você estiver assistindo também Não esqueça de deixar seu like aí Valeu Valeu Um abraço Um abraço lá pro casal de Catarinos Que eu conheci eles Através do vídeo do Altair Tudo bom pra vocês Olha aí, viu só Eles conheceram nós Através do Campo e do Família Catarina Né Então tá aí Vamos comer aí, então, galera Depois vai ter mais Mas vão ainda aparecer mais aí Nos dias de amanhã Alguma coisa ainda Vamos lá, então Olha aí, galera Pizza Pizza indicada pelo motochileiro Aprovada Ótimo Como é que é o nome aqui, Karina? Pra quem quiser saber A gente tá em Urubici No restaurante Royal Ah, tu leu ali, né? Ó A colinha dela Ela leu no guardanapo Então fica a dica aí, pessoal Se vocês estão aqui Por Urubici E quiser saber Onde foi que a gente Comeu essa pizza boa É aqui nesse restaurante E é boa mesmo, né, Karina? Ótima A massa bem fininha, olha Olha só que delícia, galera Bora lá, então Ótima